Oi, eu sou a Kiki, eu faço parte do time do Google Apps for Work da América Latina e hoje eu vou fazer uma breve explicação sobre o Google Apps for Work, contar um pouco mais sobre o produto, falar o que ele inclui e ao final eu vou falar um pouco das vantagens do Google Apps for Work e onde você pode testá-lo gratuitamente por 30 dias. Se você está sempre em busca de oportunidades para fazer o seu negócio crescer, o Google Apps for Work pode ajudar a sua empresa a ficar mais produtiva e mais lucrativa. Então, o que é o Google Apps? O Google Apps é um pacote com e-mail e ferramentas de trabalho, como o Gmail, o Drive, a Agenda, o Google Documentos e muitos outros. Todas essas ferramentas estão na nuvem, o que possibilita você trabalhar de qualquer dispositivo em qualquer lugar. Agora a gente vai conhecer todos os produtos no detalhe. O Gmail é o e-mail do Google, aquele que você já conhece, mas agora com a cara da sua empresa. Por exemplo, o seu e-mail de contato pode ser contato.arroba.suaempresa.com e você ainda tem 30 GB de armazenamento. E o Hangout, além de um sistema de chat, ele também é uma solução de videoconferência profissional, que você consegue colocar até 15 pessoas na mesma reunião. E esse produto a gente garante, porque toda a comunicação aqui do Google é feita via Hangout. Com a Agenda, você consegue coordenar a sua agenda, a agenda dos seus colaboradores e até as salas de reuniões disponíveis. O Google+, é a rede social do Google, onde você consegue compartilhar as novidades da sua empresa com seus clientes, parceiros e fornecedores. O Google Documentos, planilhas e apresentações permitem que vários usuários trabalhem ao mesmo tempo no mesmo documento, fazendo comentários e alterações em tempo real. Isso acabou com aquela velha história de várias versões do mesmo documento, que você recebia um e-mail a cada vez que uma alteração era feita. Com o Google Documentos, planilhas e apresentações, a gente consegue fazer todas as alterações em tempo real e num documento único. Os formulários permitem que você crie pesquisas, faça enquetes e receba informações dos usuários em tempo real. E os resultados você pode receber através de gráficos e relatórios. Com a ferramenta Sites, você consegue criar sites com a mesma facilidade que escreve um documento, sem precisar da ajuda de um programador. O Drive é o nosso espaço de armazenamento na nuvem, onde você pode colocar todos os seus arquivos e depois acessar de qualquer dispositivo. O pacote do Google Apps for Work inclui controle de segurança e administração, além de suporte 24 horas por dia, todos os dias, por e-mail e telefone. Se você gostou do Google Apps e quer testar, é só clicar aqui. O primeiro mês é grátis. E se você quer saber um pouco mais do programa de indicação, clique aqui, que o vídeo já vai começar.